Música Fazer as compras sem precisar sair de casa. Pode até aparecer propaganda de um novo delivery da região, mas na verdade no giro de notícias desta quinta-feira, você vai acompanhar a nova campanha do Crase da Assistência Social de Modelo que possibilitam aos idosos receber as suas compras diretamente nas suas casas. A nossa repórter Isabel Bevilacqua esteve no local para saber mais sobre a campanha. Olá Vinícius, é isso mesmo. E hoje nós viemos até Modelo, então, para saber um pouquinho mais sobre essa campanha. E é por isso que eu converso agora com a Marisette Flos, ela que é a coordenadora da Assistência Social aqui do município. Bom dia Marisette, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a iniciativa dessa campanha, que é nova aqui nos municípios da região, aqui só modelo, né, que a gente sabe que fez por enquanto, a campanha do Amigo Idoso. Bom dia Isabel. Então, essa campanha é uma das ações que nós reorganizamos aqui no nosso município em função da pandemia do coronavírus. Então, essa pandemia, ela trouxe grandes desafios para nós da Assistência Social. Então, é um momento onde a gente reformula e estamos planejando novas ações. Então, a gente sabe que aquele público mais vulnerável que a gente atende, as ações precisam chegar até eles. Então, em vários momentos aqui, toda a equipe está sentando para buscar formas e estratégias de atendimento a esse público. Porque a gente sabe que o coronavírus, ele traz ainda uma situação mais agravante para esse público, né, que ele já vive uma situação de vulnerabilidade. Então, o sentido é de garantir os direitos e, como a gente fala, especialmente o direito à vida nesse momento. Então, a campanha vem com um foco que são os idosos, que a gente sabe que ela está entre o público mais acometido e mais vulnerável à doença também. Tá certo. Eu converso um pouquinho também com a Patrícia Machado, ela que é a psicóloga aqui do CRAS de Modelo. Patrícia, qual que é o objetivo dessa campanha, né, com que objetivo que vocês tendem a realizar essa campanha aqui no município? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Então, assim, o nosso objetivo é justamente auxiliar essas pessoas idosas a ficarem em casa, né? Especialmente aquelas pessoas que não têm um amigo, um vizinho ou um familiar que possa prestar os serviços essenciais que essas pessoas precisam, né? Porque sabemos que as pessoas precisam ir para o mercado, precisam ir para a farmácia. E muitas vezes elas já são da área de risco e não têm como ir. Então, esse nosso serviço vai achar um voluntário, vai fazer essa pessoa ir até a casa do idoso e prestar esse serviço. E esse voluntário, Patrícia, assim, qualquer um pode ser voluntário para essa campanha ou tem pessoas específicas já selecionadas para isso? Na verdade, assim, a gente abriu a campanha, hoje a gente tem alguns voluntários que se colocaram à disposição, mas a gente peça, pede para as pessoas que sejam pessoas que não sejam da área de risco, né, e que tomam todos os cuidados, então, de acordo com o Ministério da Saúde, para não justamente contaminar a pessoa idosa que ela irá fazer o serviço, né? Então, a gente, a princípio, não tem, assim, critérios, mas a pessoa se coloca à disposição, a gente vai avaliar, juntamente com toda a nossa equipe aqui no CRAS, e irá, então, deixar essa pessoa fazer esse serviço voluntário. Tá certo. Marisette, como que vai acontecer todo esse processo, assim, dessa campanha, né, tanto para o voluntário chegar até na casa do idoso, quanto na hora dele voltar com os produtos, enfim, né? Então, o serviço, a gente está fazendo essa divulgação na comunidade local, através dos grupos de WhatsApp, divulgando o número, porque como ele funciona? O idoso, a gente não quer que ele venha até o CRAS buscar esse serviço, Então, a gente disponibiliza o telefone fixo do CRAS, que o idoso pode ligar a cobrar, também tem um número de celular e WhatsApp. Então, o idoso, ele vai entrar em contato através desses canais. O profissional do CRAS, ele vai buscar identificar, primeiramente, qual é a necessidade desse idoso, que o nosso objetivo, a princípio, é atender necessidades de mercado e farmácia. Então, a gente vai buscar identificar qual é a necessidade. Em sequência, aonde esse idoso gostaria que essas compras fossem realizadas. Tendo essas informações, a gente vai pedir para o idoso, né, que ele aguarde, e que a gente também orienta que eles liguem entre 7h30 e 10h30 da manhã, para que a gente possa organizar durante o dia esse serviço. E, na sequência, esse profissional do CRAS, ele vai buscar alguém do comércio. Comércio. Então, primeiramente, antes do voluntário, a gente vai buscar junto ao comércio. Por exemplo, ele precisa do mercado, ele vai dizer que ele quer o serviço do mercado X. Nós vamos ir lá ligar nesse supermercado, vamos informar o dono do estabelecimento de que tem um idoso com determinada necessidade, se ele aceitaria ser o nosso voluntário neste momento. Ele tendo aceito, ele vai ser informado do idoso, o número de contato, e ele diretamente vai entrar em contato com esse idoso e vai combinar como vai ser a compra, de que forma vai ser o pagamento, em que horário ele vai receber essas mercadorias, esses produtos. Logo na sequência, então, depois que o dono do estabelecimento aceitou esse serviço, o profissional do CRAS irá ligar para o idoso, informando qual é a pessoa que vai prestar o serviço. Porque a gente tem uma preocupação muito grande pela segurança do idoso, que de repente qualquer pessoa vai lá chegar e muitas vezes querer enganar essa pessoa. Então, o idoso é orientado a só procurar o serviço no CRAS e só aceitar o serviço depois que o profissional ligar informando quem é o voluntário. Caso não seja possível essa intermediação com o dono da farmácia, com o dono do mercado, nós vamos buscar um voluntário da comunidade. E como a Patrícia comentou, então, a gente já divulgou a campanha, a gente já tem os nomes e os telefones dessas pessoas que irão prestar o serviço. Certo. E assim, Marisette, a importância de uma campanha como essa para os munícipes, para os idosos modelenses? Então, a gente vê como muito importante, como a Patrícia comentou, então, nesse momento não temos casos confirmados, mas assim que tiver, a gente sabe que eles têm que ficar em casa e nós identificamos que existem pessoas aqui no município que não têm filhos, que têm doenças graves, ou que moram sozinhos, ou que os filhos moram em outros municípios. E a gente pensou, como nós vamos incentivar eles a ficarem em casa, se eles precisam ir para o mercado, eles precisam ir para uma farmácia. Então, por que não nós, enquanto poder público, ofertar esses serviços para essas pessoas? Então, a gente vê que vai ser uma medida bem importante, junto com outras que a gente está fazendo, por exemplo, de informação sobre a questão da prevenção, do uso do álcool gel, da máscara, né? Então, várias outras ações paralelas que a gente está fazendo a essa, a gente vê que essa sim é muito importante, principalmente quando tiver os casos confirmados, e porque a gente conhece a nossa realidade. E também a gente sabe que tem muitas pessoas aqui voluntárias que vão ficar muito felizes em ajudar esses idosos. Tá certo, então. É desse jeito que a gente volta aos estúdios. A gente agradece a Patrícia e também a Marisete, aqui do Cras de Modelo. Obrigado, Isabel, pelas informações. E apenas reiterando uma informação da assistência social, a campanha é destinada a idosos que residam no município, mas moram sozinhos, sem filhos, ou sem alguém que possa estar fazendo a compra para eles. Mais informações devem ser solicitadas diretamente no Cras do município de Modelo. Obrigado, Isabel.